1, 2, 3 e... E aí galerinha do meu canal, tô aqui com o mesmo convidado de sempre Se quiser, se não quiser, tô nem aí Minha gente, vocês aqui do canal já viram a casa de Camilinha A gente já deboiou a casa dela todinha Só que a novata ainda não E a primeira vez dela no interior Então... Ó, interior não, gente, não sei Camilô Peidei E assim, diz que vai pedir bebê Peito bebê não, peito uma faca Eu acho que eu peidei, tá fazendo, galera Não, você acha não, tenho certeza disso Não tá fedendo, não Ó Que foi? Eu sou delicada, não, igual você não Não tem, eu sou? Ah, então foi Tamo indo E disse que a mãe dela tá fazendo banquete Tá fazendo assanho Eu amo isso, cara Meu Deus do céu Eita, eu acho que no negócio do cavalo Que eu prometo o cavalo, né? Ela, Camila, quer que a menina de cavalo, de moto Eu acho que não vai ter que ir lá no negócio do parque de vaquejada do menino Deu milipão, eu não vou, não Não, eu sou de esqueça Não, não, eu vou dar cheio de pegar o cavalo Nem que seja um cavalo daqui, assim Deixa eu derrumação Cadê o portrinho? Cadê o portrinho? Cadê o portrinho? Não, o que? Não gosto do portrinho, não Cadê ele? Ele tá lá? Eu gosto de cavalo grande Ele tá lá? Tá Então, não dá nem Não Vamos fazer um tour de novo na casa dela Camavata Com a raia Porque ninguém, não tá passando Um menino bonito hoje Porque você já pegou todos, né? Aí ele chora embora E gente, deixando todo mundo lá Vem só eu e Eu tô aqui andando meia hora Já não soubeu atrás de um cavalo E não ando esse cavalo Pra mim, pra mim, né, galera? E ela queria vir sozinha Que ela é atrivida, a foita Aí ele não deixou, né? Aí veio ele E meu cliente tá lá na frente andando Aí agora a gente vai procurar um cavalo Pra não poder vir andando Eu vou trazer o cavalo de lá Se o homem emprestar Chegando na pista, galera Vamos ver o cavalo Eu disse que não tinha pista a mim, não, Camila Foi só um equívoco que rolou Meu Deus, gente Rolou um equívoco Eu achei que era bem ali Por isso que eu nem peguei o cavalo dele Não tem nada, galera Vai, continua A pista, a luta do cavalo Meu Deus, galera Tá, cara, não tá de bem comigo Eu acho que eu vou ficar de casa Chega mais um mês Não tem jeito não, tarare Chegamos aqui Vamos ver se o menino vai emprestar Linda, é uma chinela Um cinto, um cinturão Aí vem dois meninos ali de cavalo Será que vai emprestar? Acho que não Acho que não, galerinha Eu não andei isso aqui à toa, não, né, gente? Emprestação Vai emprestar? Vai guardar Vai guardar Vai guardar Vai guardar Vai guardar Vai guardar Vai vir Vai chegar Vou chamar Ele pode Deixa lá pra casa Eles vão emprestar? Agora Toma aí Um beijo da Anitta Um beijo da... Aí se ele não emprestar Diga ele que eu dou um beijo nisso Deixa eu conversar com ela aqui Ela tá demais Não vamos conseguir levar, minha gente Porque eu ativar a queijada já já Aí, olha Meu Deus do céu Camila, esse cavalo é brabo Camila Eu não falo dela muito não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Jesus amado Camila Camila Eu não sei o que eu vou descer Não sei o que... Camila Não sei o que eu vou descer Ah, que descer eu? Vamos, vamos, vamos Cuide Camila Camila Só uma voltinha, vai Quando nós termina vamos embora Uma voltinha? Não, mulherzinha Corre, não sei nem como é que diz o negócio Corre Meu Deus, vai se acreditar quando ela cair Eita Jesus Camila Camila Meu Deus, e se foi a menina Daqui a pouco ele fica sem um Sem a outra, porque Camila já entra na mesa Escuta o final dessa história, elas vão ficar melhor Amiga e ele sozinho Esse é o fim da novela Já estou dizendo a vocês E acabou, né Camila sempre dá um jeitinho E Camila vai achar um outro príncipe encantado E já vem aí, viu Começa com o B Não, amor, tem problema Não é R Eita, então, tu já dominou Quem era pra dar essa função? O que sabe dar de cavalo, né Porque não tem que saber Você tá vendo, é realmente Pra tu estar com uma pessoa aqui É, mas deixou a menina assim do nada, né Pois é Eita Ela é peitosa Solta aí, vai Era pra tu estar na função aqui, né, cara Era prata, mas não tá Meu Deus E é isso, diz, ela se foi Vamos fazer uma tour Cadê a menina? Deixa eu mostrar a tour, mulher Vem, Raia Aqui é a sala quarto Sala quarto Aqui, ó Sala quarto, coisa mais moderna Vai E aqui Graça, e olha o show, viu Como é seu nome? Vem cá Estão aqui fazendo um almoço de milhões Aqui a Bela na cozinha O que é interessante a gente nesse momento é a comida Aqui tem mais um quarto E aí Outro quarto ali O banheiro aqui E aí, acabou E aqui fora Vem ver aqui fora Aqui é uma vaga bem assim E foi, mulher Tá toda por fora hoje Ah Aqui um belo de um quintal Deve estar sentindo que tá sendo trocado Né, meus amores E vai ficar sem Vai ficar sem ela Fica agora com a menina, ó Minha, ó O pulo do gato E é isso, ó Ela chegou, mulher Chupando o quê? Ó, desculpa Tu já transformou Olha, desce Que amiga? A cobra Cadê a cobra? Não tem, cara É? Eu acho que tem Pegue Eu pego Olha que tem Foi lá no pelo em cima Foi embora Oi, minha filha É assim a vida que A gente vem, busca Coisa mais calor Coisa mais mapa Coisa mais sertão Uma coisa mais nordeste Uma coisa mais tudo E é isso, minha gente Arrasta pra cima, quer? Tudo bem É isso, minha filha